E aí galera, tudo bem? Dianoblado hoje aqui nas colinas de Itambé Por meio desse vídeo apresentar para vocês um processo de produção de tífton De pellets de tífton Esteve conosco aqui uma das grandes referências Na criação de manga larga machador do Brasil Para o processo de pelletização de tífton Para sofrer a demanda da sua necessidade de produção de pellets E também para a revenda Acompanhe conosco aí o processo de fabricação de pellets em tífton Falou? Até mais! Feno de tífton triturado A gente passou no triturador E cortou assim em partículas menores Isso aqui é uma ração Que compõe milho Farelo de milho Com farelo de trigo E os outros macros e microminerais Que compõem uma ração E a finalidade dele é para? É para equinos É tanto essa parte aqui de volumoso Que é o feno E essa parte aqui Que é a parte da ração Que compõe a nutrição dos animais Que é a parte da ração 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL